Se você quiser Eu faço café Acordo mais cedo Compro presunto e queijo E já te espero de pé Se você pedir Eu paro até de fumar Acabo com o vício E faço alguns exercícios Arrisco correr Pra sempre atrás de você Até você me deixar ficar Até você me deixar ficar É só me chamar Que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas Dou tchau pros cachorros Parcelas, passagens no cartão Eu só acredito No que é dito com o coração Meu Deus, eu sinto falta de falar Qualquer besteira Te ligar a noite inteira E dizer que eu tô com tédio Pra variar Só pra você perguntar Cadê você? Por onde anda? Como vai essa cabeça? Em que cidade? Toca hoje? Como for? E quando for voltar? Não esquece de me encontrar É só você me chamar Que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas Dou tchau pros cachorros Parcelas, passagens no cartão Se você chamar Eu deixo a bagunça no chão Nem aviso os amigos Assumo o risco Se a vida invadir a contramão Eu só acredito No que é dito com o coração Como você pode? Parcelas É só você me chamar, que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas, dou tchau pros cachorros Parcelas, passagens no cartão Se você chamar, eu deixo a bagunça no chão Nem aviso os amigos, assumo o risco Se a vida invadir a contramão Eu só acredito no que é dito com o coração Então acredite no que eu te digo com o meu coração Nos versos dessa canção